É Magso e tem mais uma grande empresa chinesa vindo para Pouso Alegre. Dessa vez é a multinacional Saiki Motors que anunciou que vai construir aqui na cidade, que fica no sul de Minas, a sua nova sede. E será a única sede do grupo em toda a América Latina. A Saiki Motors é uma das maiores empresas de produção estatal de veículos lá na China e ela também produz peças e motores para a XCMG, que é a empresa chinesa que já tem sede aqui em Pouso Alegre. A Saiki Motors só anunciou a vinda dela para cá durante uma reunião com o governador de Minas, o Romeu Zema, numa comitiva que ele fez então em visita à China em busca de atrair novos investidores. E ela justificou justamente que preferiu implantar a sede nova aqui em Pouso Alegre por conta do sucesso nos resultados da XCMG nos últimos anos. Então o governador fala que os investidores estão cada vez com mais confiança aqui em Minas Gerais e prova disso é Pouso Alegre. Afinal de contas, aqui em Pouso Alegre a gente tem várias multinacionais, como a Indiana ACG, que produz cápsulas de medicamentos, já anunciou expansão também no ano passado, com a geração de mais 300 vagas de empregos, diretos e indiretos. A gente também tem a multinacional do setor de alimentos, a General Mills, que tem sede aqui em Pouso Alegre, uma norte-americana que vem crescendo e muito e também abrindo novos postos de trabalho. Além das empresas chinesas, a XCMG, que é uma das maiores potências mundiais em produção de veículos pesados para o setor da construção civil e da recém-inaugurada, YOFC, que também é a líder, uma das líderes mundiais em fibra ótica. As empresas estão anunciando vinda, expansão e já tem algumas como a Midea, que é a líder em fabricação de eletrodomésticos no mundo, que está construindo a sua sede aqui. Agora, em relação a essa empresa, a XCMotors, o governo de Minas disse que não há ainda valores de investimento divulgados. O que se sabe é que a sede dela tem previsão de início de obras para meados de 2024.